Música Oi gente, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês A gente chegou aqui na Praia do Futuro Uma das principais praias aqui de Fortaleza Né pai? É, ela fica pertinho da beira-mar É uma praia praticamente assim Igual a de São Paulo E tipo, nem é né? A paisagem é bem melhor Dá um oi aqui pra ir pro pessoal Olha lá Tá um salzaço, acho que tem uns 30 graus Que é muito lindo, vocês vão ver E é isso Ó, são várias barracas À noite eles fazem tipo luau A gente vai ficar na barraca Taparicá Uma das melhores daqui É o Paia, a gente tá com a Tia Mônica A Maria ali na frente Que linda Olha os croqueiros, gente A paisagem aqui é muito linda Agora a Tia Mônica vai comer o caranguejo Fala aí Tia Mônica A especialidade do Ceará O caranguejo A altura desses turistas Então vou comer Comê-lo aí Tia Mônica é conhecida como... É... A quebra-quebra do caranguejo Você vai mexendo as articulações Tira um pouquinho Dá uma boa chupadinha Dá uma boa... É... Depois quebra a outra Sai mais um pouquinho Aí olha só a outra Quebra Quem tiver o seu bom dentinho Aí chupa tudo É a cena do chupa-chupa Para o evito para menores de 18 anos Então vou fazer uma experiência com esse aqui Que é o maior Aprenda Pega a articulação Move Aí você vai pegar aqui Cadê? Não trouxeram o meu cacetete daqui Aqui A gente vai Faz uma leve batida no meio Essa leve mais ou menos Mas a gente vai quebrando E vai soltando Então, mais uma vez Vai realmente soltando a carninha Que é essa parte aqui É a parte chave do caranguejo Carninha branca, macia, saborosa Temperada Nutrativa E A outra partinha Vem no meio Você faz essa parte Aqui Aí vai soltando Aí você tem esse molho Que delícia Super temperado Uma farofinha Que cearense não é de ferro Então mistura o molho e a farofa Tia Mônica Uma coisa melhor Vem para o Ceará Então vocês já sabem Quando vocês vierem a Fortaleza Tem que vir na barraca Itaparicá É, tem que vir na barraca Itaparicá Para comer caranguejo E já aprenderam aqui A comer caranguejo com a Tia Mônica Procurar o Bruno Chegou nosso almoço Que que é pai? Fala aí É um barco Esse é o baião de dois O baião de dois É tradicional Tudo que é bom Vim fazer uma caminhada Na praia Olha que delícia O mê já está lá na frente Ótimo, né gente? A gente só come aqui Pelo amor de Deus Não quero voltar 10 quilos Mais gorda não Uma vez que eu vim pra cá Voltei, você acredita? Voltei 5 quilos mais gorda Mas é porque a gente só come besteira O pai sempre come em horário diferente Então não tem jeito É isso Vamos perder as gorduras A mãe gosta de mergulhar Mas o que que você achou, mãe? A água tá gelada ou não? Tá Tá pra fria? Achei assim que quentinha Eu geralmente não entro no mar Não gosto muito Às vezes eu entro só pra tirar aquela zíca Pra tomar aquele banho de sal broso Mas olha como é lindo aqui Lindo, né mãe? É, é maravilhoso O melhor do caranguejo É poder dormir nessa cama Maravilhosa Só acordar Pra fazer outra farra dessa É verdade Vai dar sono mesmo Aquela farofinha Só me deu no João Paulo Porque ele não comeu o caranguejo Só o molho É, o pai que o diga Que acabou com a farofa Mas aquela farofa Que não é o farofa cachorro Tá bom demais Ó, o pai já tá dormindo Tá bom demais Cadê o farofinha? Ó, tô com saudade Do meu farofinha Cadê, mãe? Que saudade do meu netinho Vai deitar Vai pra cama Com essa vista linda Que a gente se despede Da Praia do Futuro Eu vou gravar mais vlogs pra vocês Quando a gente for Em outras praias, né? Daqui de Fortaleza Do Ceará A gente vai em outras praias E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do nosso dia A gente aproveitou bastante Descansou Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau